A CIDADE NO BRASIL Jack Black se considera um arsenal de entretenimento. Ele diz que tem a bazuca da atuação e o machado da música. Falastrão como seus personagens, quando entra na pele do Doutor Dolittle, Eddie Murphy arranja um jeito de se comunicar com os animais. O macho alfa, vocês têm que aprender como anda o macho alfa. Andem assim. Andar assim? Isso mesmo, e falem como o macho alfa fala. Ainda estão andando. Ben Stiller se especializou em papéis de sujeitos certinhos que por mais que tentem andar na linha, acabam trombando com o desastre, como um casamento equivocadíssimo. Já Adam Sandler faz o tipo mal-humorado, pavio curto, que encontra no jeito bonachão de Kevin James um parceiro à altura. Ainda mais quando precisam se fazer passar por um casal gay. Eu vos declaro malido e malido. Agora pode beijar malido. E Jim Carrey, que tem o corpo e a cara de borracha, consegue se moldar a qualquer situação, até a de viver um pacato cidadão que sofre um acidente, se redescobre como golpista e... É o quê? Eu sou gay! Comediantes especiais estão em cartaz no Megapix. É o mesmo vestido que usei no meu casamento. O mesmo estilista? Não, esse é o mesmo vestido.